Boas motinhas aqui com vocês é Ruben de Capa e sejam muito bem vindos a mais um Saul Park a fenda com muda força Bem no ultimo episodio basicamente nós fomos a ter lá com outro maluco ali a cervejaria não sei das quantas Para defender das microagressões e também fizemos assim umas missões aqui para a policia E eu sei que muito vocês estão a gostar desta série por isso não se esqueçam de deixar já o vosso like ok E vamos lá continuar esta série maluca Era para você ser o que? Um homem trouxa? Vai em frente A tua mãe Bom trabalho nesse caso combatente mirim eu queria ter mais uns 100 iguais a você na policia Você valente combatente do crime chega mais hora de uma selfie É 55 para eu conseguir 54 de igual Aham agora posso monitorar você no Guaxingran você está verde super herói É é isso E é só isto Ei ando falando muito de você para essas bandas daqui Vai no meu escritório e na delegacia Quero falar sobre uma oportunidade de marketing social maravilhosa Negócio... Era para ser o que? Um palhaço de vaquejada? Vai em frente Abre ai ó Abre ai ó Deixa eu ver o que é que há por aqui Eee... o que é? Soft room Aqui Olha aqui Calma Deixa eu não apanhar as coisas Então por que você está perambulando perto da delegacia? Você sabe quem está por trás da onda de crimes em South Park? Mais ou menos não Essa tensão pode ser meio assustadora Mas sabe o que mais é assustador? Levar uma cabeçada no céu da boca Fui eu que volei essa Que eu faço stand up Olha só a minha foto Quais a onda de crime estou procurando trabalho Distribui a minha foto pela cidade que eu deixo você ver o que tem na gaveta debaixo da minha escrivaninha Quer ver o que tem na minha gaveta né? Cadê o meu sorriso? Vai lá leva a minha foto por aí eu vou retribuir Oh my god Oh my god Ah Ora ora se não é o nosso Bebe ele aqui Comida orgânica Bebe Bebe E a Holanda? Espera aí. Espera aí, isso não vai acontecer mais nada. Oi? Isso não. Deixa eu ver se não há camarada. As polícias são todos suspeitos. Suicata... Ok. Oi? Suicata... Eu não sei o que eu tenho que fazer, juro. O que é que eu tenho que fazer? Não me acredito que tenho... Não tenho... Fogo. Não tenho onde ir. Oh my god. Eu basicamente agora não tenho que fazer. Devo admitir que estou levemente impressionado com esse avanço. Venha para esconderijo Guaxinim. Tem uma surpresinha para você. Come e desliga. Finalmente. Acho que é aqui, né? Onde é que eu tenho agora um fase trevado? Um fase trevado. Tenho lá o fundo. Ok. Olha lá o fundo. Vamos lá. Passa rápido. Passa rápido. É rápido. É rápido. É rápido. O que é? Até mais novas. Até mais. Aqui. É. 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 É aqui. Vamos lá. Ok. A série que agora está... Está ao contrário. Busque. Busque. Escreve. Onde é que está rápido? Rápido. Rápido. Vocês nem parecem nada. Nem parecem nada DC Comic. Isso. Bom, então. Só queria dizer para você que resolvemos. Autorizar a sua série da Netflix depois da minissérie do Paz rápido na Fox e do filme Gostini e Amigos à Revanche. Parabéns. Obrigado. Ok, agora pode sair por aí para cumprir suas missões. Eu só queria contar essa grande novidade. O que mais você quer? Eu já deixei você ter duas classes. Não tem mais o que falar. Uh, tira uma terceira. Não vou deixar você ter três classes. Cara, não me venha com esses olhinhos de bebê. Deixa eu não, novato. Ninguém pode ter três classes ao... Sabe o que teve que passar pelo trauma de ver seu pai comendo a sua mãe? Acha que merece toda a piedade do mundo, não é? Sinto, pai. Não aprendia a tocar nesse assunto. Tá legal, tá legal. Se você fosse adicionar mais uma classe, qual seria? Não sei. Assassino. Telepata. Telepata. Inventor. Inventor. Assassista. Que mata. Cuida. Não. Tá, mas se você vai ter três classes, então a gente vai ter que mudar o seu passado. Convenhamos, está um lixo mesmo. Vamos voltar para quando você era bem jovem. Vamos lá, outra vez. Você estava com sono, mas foi porque você viu umas luzes estranhas no céu. Você andou até o espelho. No espelho, você viu uma criança que não parecia ser desse mundo. Foi então que você ouviu. São os alienígenas vindo do corredor. Não, não. É sério. É só um herói assassino. Você afiou suas espadas e se preparou para fazer o que faz melhor. Matar. Sem perder tempo. Você acertou com um ataque limpo e súbito. Caraca! Com uma faca! Sangrando o invasor pediu ajuda seus amigos! Ei! Ei! O moleque está com uma faca! Ah merda! Sério mesmo? Sério mesmo? Ah mas tu vai morrer! Pumba! Opa! Ei! Cadê aquele merdinha? Tô aqui! Desnorteados! Os vilões procuravam algum sinal da sua localização! Nada! Com um mau pressentimento! Pumba! Intentivamente! Você se posicionou para executar seu próximo golpe! Assinatório de punhais! Solta uma rajada de lama na circula por antes para todo lado! Ah! Este é bom! Essa é pelo meu parceiro de arrombamento! Sai! Ferido mortalmente! O último inimigo de pé investe contra você e inicia um massacre sanguinário! Oi! Sai! Só um sobreviveria! Era você ou ele? A especial desta! Olha lá! Ele nem viu como fatia! Especial! Ele nem viu como fatia! Esse moleque é tipo... Um super assassino! É! Mais ou menos! O alienígena segurou a sua mão e levou você até um quarto escuro! Foi aí que você viu que seu pai tinha acabado de comer a sua mãe! Nossa! Cara, isso foi pesado demais! Eu sinto muito bem! Eu bebe! Os alienígenas queriam te mostrar quem comeu a sua mãe ou queriam acender as chamas da furia no seu coração! Jamais saberemos! Beleza! Volta para lá bundão! Ainda tem muita coisa para fazer! Ah! Ah! Poderes! Tenho de trocar aqui os poderes! Supostamente agora eu vou trocar este por este aqui! Este é fixe para congelar! Mas não dá assim muito dano! 60 dano! 57! 98! 102! 60! Epá! Este aqui dá muito! 82! Epá! Este...este...este aquilo por acaso é muito bom! Se calhar melhor que... Em...ârea... Isto é a área mais curta! TATATAT... é esse! Acho que não tenho mais espaço Agora estava bem que não tinha Vamos lá, continuar Foi para o playground, um dos amigos da liberdade convocou a gente O playground é a onda É lá em cima, mas não dá para ir por ali Ou seja, tenho que dar a volta Está bem Deixa-me testar minha nova habilidade Mostra aí do que somos capazes, bundão Admita, bundão, você tem potencial Eu tenho um bom pressentimento sobre isso, galera Vai morrer, seu viadinho Microagressão Bate nele Bate nela Bem ba... Boa notícia, pirralhos, pega... Sai Ou não? Sim Onde está? Onde está? Pau pau A Olhos lazer Curti Conto com você, ajudante Ah... Isto é muito bom É hora de espalhar a raiva Outro inimigo cai perante o poder nesta hora que os bandidos se arrependem das suas escolhas de vida. Ota! Só falta mais uma microagressão. Só falta mais uma microagressão. Microagressão, bate nele. Cala, super trouxa. É aqui, né? Qual foi este? Ainda mesmo jovem, com orgulho! Onde é que é? Aqui para dentro. Ah, tô cá Espera aí Oh Calma, amigos do Guaxinim Eu não vim lutar Tô usando Olá, ferramenta Há quanto tempo? O ferramenta é um inventor de arquétipo visionário E um traidor muito viadinho Eu só quero dizer uma coisa Eu sei que o novato ajudou a pegar a chave do meu pai ontem à noite Novato, eu não sei o que você queria com o meu pai Mas eu te devo uma Eu vim aqui só pra dizer isso Você pode estar na franquia errada Mas quando eu precisar de ajuda, conta comigo Você acha que o novato dá a mínima pra você? Você veio de uma franquia lixo Que não dá dinheiro Liderado por um babaca numa cadeira de rodas Pelo menos ele não é um gordo ladrão de telefone Porra, ele de novo, né? Timmy! Vocês chamam a gente de vendedores Mas só conseguem obter uma prova roubando Cadê o telefone do Dr. Timmy? Foi não, amigos da viadagem Isso é confidencial Vocês têm que parar de investigar a câmera do comércio E deixar isso para os super-heróis profissionais Ah, sim Vocês é que são super-heróis profissionais O que você não sabe, Mistérium É que a gente já tem um contato na Netflix Não tem, não Temos sim Pra começar a série do Pipo Humano vai decolar no Netflix Então... Não, Timmy, não Não, para Para, 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 Timmy Ele tá tentando estuprar minha mente Eles não têm contato na Netflix Os amigos da liberdade estupraram a minha mente Vamos pegar esses pedófilos Vem ser em amigos de avante Amigos da liberdade unidos Vai começar a segunda guerra civil Eu não vou encontrar eles outra vez Não é igual Vocês estão em minoria Desistam antes que a vergonha seja demais Minoria não São 4 contra 4 A inteligência É lá Você quer um sanduíche de chave de fenda, coxininha? Boa Você amanece as ferramentas como um cirurgião Capitão Diabetes, prepara o ataque Caraca Lasers ativados Eu não consigo fazer nada Ah, tá azar Vamos te salvar, senhor doutor Lutar contra o doutor Timothy é um grande equívoco Microagressão Bate nele Peima Ai Formidável como sempre, Mistério Tira Agora é minha mesmo Eles são bons Ai Você mesmo cheio de surpresas da Paué E talvez algumas sobras Ah, não Hum Alguém, você gosta de nada Obrigada por ficar aí parado igual um bichinho assustado Mesmo Tem calma É jato Bomba de fumaça Paué Nada mais Nada mais, novato Sai Paué E pague Paué Calma Calma. Chico? Vocês podem me deixar em paz por um minuto? Vocês estão em minoria. Desistam antes que a vergonha seja demais. Ai que lixar moço. Acho que eu vou desistir. Impressionante, Atavoe. Impressionante. Agora vou contar para todo mundo que você se machucou te depilando. Boa. Primeira vez que eu consigo fazer aqui alguma coisa. Tudo sangrar. Fim da mãe. Eu vou te lixar. Eu vou te lixar. Eu vou te lixar te lixar. Pá pá pá. Vamos ver. O que é reduzido esses idiotas a cinzas. Já sei. A ira da pipa. Mandar a ira da pipa. Jesus. Jesus. Gostei do resultado. Vamos bater nos cabeça de cocô. Eu disse que eu vou dizer que... Ah. Pirralha. Tão mal que eu tive que te bater. Ah. Não vai chamar mais. Peraí. Eu vou te salvar. Vou detectar um filme dele. Pelo golpe combatente. Mas diabetes prevalecerá. Quem quer ser mutilado. Abra uma ala. É melhor aplicar um pouco de pressão nesses machucados. Não vai. Agora eles vão ver só. Sangra aí. Sangra bruxa. Sangra bruxa. Não vai. Não vai. Toma isso. Tchau. 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 Acho que é mais o contrário. Eu quero dizer que nada fode os filmes de vocês. Oi, belo trabalho de patrulha PC. Esses micro agressores filho da puta tiveram o que mereceram. Volte agora para o pub. Vamos discutir a sua raça e etnicidade. Ok. Então vamos lá, a sarvegeria crati. Epa, isso é longe para burro. Vou lá para cima. Vou lá para cima para apanhar o fast travel. E depois vou para lá. Vamos à minha área desordem e à entropia hoje? Sei que sei. Ah, sei, sei, sei. Você não pode fugir do caos. Não, acho que fugiu. Essa foi boa. Não pode fugir do caos, mas eu acabei de fugir. Vamos para a sarvegeria. E para onde vamos? Acalamos-me mais rápido. Aqui. Oh, eu tento apanhar. Ah, eu atrapassei-te. Aqui não. Ah, aqui. Crati micro abriu. Você tem potencial. É bom ter você na cidade. Vamos discutir sua raça e etnicidade. Vamos determinar qual é a sua raça. Eu sou branco. Albanês. Americano. Arménio. Bulgaro. Chinês. Croata. Dinamarquês. Escanilavo. Escocês. Osalvo. Estenado. Tardês. Alcone. Japonês. Russo. Sérbio. Tardês. Ok. Acho que não tenho muita escolha. Arménia. Arménia. Solva-me. Exato. Raça e etnicidade são coisas bem diferentes. Legal. É sua jornada esplendorosa. Solva-me. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem aqui Feito Aqui está Atenção amigos do Guaxinim Temos todas as informações e estamos prontos para a próxima missão Todos já para o esconderijo do Guaxinim Câmbio e desligo Isso vai ficar se calhar para o próximo episódio Ok Maltinho E pronto, espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixem o seu like e inscrevam-se no seu inscritos Isto é tudo com vocês arrobandcapa e Fui